Música Boa tarde pessoal, quero dar muito cuidado pelo convite, muito cuidado com as organizadoras e queria falar aqui logo para o evento, que eu estou disponível para qualquer pergunta Alô, 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 tudo bem? Aí eu estou disponível aqui para perguntas e também logo aqui em frente ao credenciamento temos meus colegas do Google também para qualquer dúvida em relação a como criar uma campanha como criar uma conta, qualquer dúvida mais técnicas Hoje o tema vai ser um pouco menos técnico, vai ser um pouco menos sobre produto e um pouco mais consensual, um pouco mais sobre análise mesmo como entender melhor as métricas de e-commerce e também novas maneiras de análise Eu queria começar com duas historinhas aqui Duas situações, então quem já passou por isso, levanta a mão depois, então só sorrir Um caso bem interessante, vamos supor que você trabalha em uma equipe mais ou menos 5 ou 6 pessoas e vocês tem que montar uma apresentação Certo? Seja algum evento interessante, algum relatório por mês Seis pessoas trabalhando dia e noite, 8, 9 horas por dia, 10 horas a noite para montar algo, assim, bem interessante, bem complicado Sabe, varando noite, fim de semana e no final apenas uma pessoa escolhida para apresentar Pode ser um diretor de marketing, segundo diretor de empresa ou até mesmo aquela pessoa que tem mais facilidade mesmo em falar no público A apresentação é um sucesso, todo mundo adora mencionar, manda e-mail para todo mundo Só que a pessoa que mais recebe visibilidade, que recebe os parabéns, todos os créditos pelos louros, é aquela uma pessoa que apresentou O nome dela tem em todo lugar e no final mandou só aquele e-mail Só aquele e-mail, digamos, um pouco ridículo e até um pouco, não muito igualitário Aquele parabéns a todos, né? Isso já aconteceu em faculdades, trabalho de graduação Alguém aqui já passou por uma situação dessas? Você faz todo o trabalho e sou uma pessoa, né? Parabéns no final? Tá Um outro exemplo bem interessante que muitos conhecem Futebol Todo mundo sabe, né? Jogo, 11 jogadores Aquela pessoa que chega no final, faz o gol, marca o gol Recebe o nome em todos os lugares, recebe parabéns, é visto como o grande herói do time Só que as pessoas esquecem que o time na verdade tem 11 jogadores, certo? Se não tiver uma boa defesa, um bom goleiro, não adianta nada Tu é o melhor atacante do mundo E você com certeza vai ter um jogo bem inferior Vamos trazer um pouco mais próximo, o mundo do e-commerce Como pessoas ainda hoje fazem análises de resultado em e-commerce? Pessoas sempre pensam em duas métricas tradicionais, né? Número de conversões e taxa de conversão E só, acaba aí Chega aquele relator básico no fim do mês que fala Olha, você investiu tanto em publicidade, você teve tantas vendas, tantas conversões e só Ah, esse veículo aqui funciona, tá bom, dá certo Esse aqui, vamos tirar, vamos tirar, sei lá, tira todo o investimento desse e joga para o outro Ok? O que eu vou trazer aqui são dois momentos bem interessantes de análise Tanto no seu próprio site e também todo o trabalho que acontece antes do seu consumidor chegar no seu site Tá? Como eu disse, duas métricas principais Taxa de conversão e número de transações que você teve Número de conversões no período São bem úteis, claro Não vou dizer que vão parar de usar isso, isso é impossível Mas isso aí, só mostra Não consigo ver? Alô? Melhor aí no fundo agora, consegue ver? Ok? Ok Então, métricas já conhecidas, nós usamos isso desde que começou o e-commerce no Brasil e no mundo Número de conversões, taxa de conversão Só que isso só mostra esse finalzinho do processo de compra Qualquer pessoa que já estudou vendas, já estudou marketing, já viu esse gráfico milhões de vezes E sabe que todo o processo de compra segue esse ciclo Se for uma compra maior, ou seja, um apartamento, um carro, isso aqui pode demorar bem mais, até seis meses, um ano E se for uma compra de impulso, num local de venda ou até produtos mais baratos, acontece em minutos ou então segundos E analisar apenas taxa de conversão e número de transações, número de conversões, mostra só esse finalzinho O que é um pouco assustador, considerando que do total de visitas a um site de e-commerce 98% não resultam em conversão, resulta apenas em conhecer mais o produto, conhecer mais o site E 2% das visitas realmente resultam em conversão mesmo, em venda Ou seja, você está desconsiderando e ignorando totalmente todo esse resto do tráfego que você tem E hoje estamos aqui para falar sobre métricas e também sobre como é importante cada momento do seu site Tanto na parte de usabilidade, de facilidade de contar produto E toda a interação do seu consumidor com o seu site Isso aqui são algumas... é um conceito que o Avinash, que é um funcionário do Google E o maior especialista de analytics do mundo, ele trouxe em uma matéria recente Que é o quê? O conceito de micro-conversões Não adianta apenas trabalhar a última conversão, a venda efetiva no site Se você não entende o que ocorreu antes disso, o que levou à conversão Qual é a fórmula mágica que a gente fez o consumidor querer comprar alguma coisa no seu site? Então, pegando toda a visita do site, tudo o que acontece O número é também quase 90% para todas as ações antes da conversão E apenas uma porcentagem pequena para a compra efetiva Pensa em qualquer... da última compra que você fez no site O momento que você colocou o cartão de crédito, ou preencheu o cadastro, foi só o finalzinho Você precisa de todo um processo de venda, todo um processo no site Para te convencer a fazer aquilo E isso merece uma análise bem importante Quebrando um pouquinho mais, você pode ter várias micro-conversões Antes de chegar à página final Então, você assistiu um vídeo, você preencheu o cadastro anterior Você colocou no carrinho Tivemos um exemplo aqui, que a Brio mostrou sobre o Clica.t Que toda a parte de mexer com as ferramentas no site Trabalhar, provar uma peça nova É importante Isso deve ser contabilizado E não apenas, ah, chegou no clique final ou não Coloquei alguns exemplos aqui Pegando mesmo esse exemplo da Vinache A pessoa chegou a uma parte de suporte, fez pesquisa sobre o produto Até entrar na parte de empregos É uma coisa que deve ser considerada Você tem o departamento de RH na sua empresa também Quem sabe, você pode não apenas conseguir um consumidor novo Mas também um funcionário novo na empresa Isso é algo que deve ser considerado E deve ser estudado cada vez mais Coloquei alguns exemplos básicos de micro-conversões Então, pegar mais informações sobre o produto Pedir suporte Então, você sabe que pessoas compraram o produto Mas você percebe que no último mês O aumento em pessoas pedindo suporte Em uma determinada área Ou em determinada função do produto Aumentou muito Então, quem sabe aquela função não estava bem descrita no manual Ou então, vale a pena a gente colocar um folheto a mais no produto Para explicar como resolver esse problema E até diminuir o número de ligações e e-mails Que vocês vão ter com suporte depois Então, cada ação é importante E vale a pena ser contabilizada Assinar uma newsletter Um e-mail que vocês tenham Assinar um vídeo sobre o produto Especialmente para pessoas que trabalham com produtos mais técnicos E mais complexos Vale a pena ver um vídeo Alguma demonstração de uso Ou então, sabe O impacto de um vídeo Dois, três minutos Que você exemplifica o produto Abre Mostra na caixa o que vem Acessórios Isso é muito importante Especialmente se você emite tecnologia E também se a pessoa realmente entrou no carrinho de compras Calculou o frete Quem sabe na hora que ela calculou o frete O valor era assustador Não interessou E, sei lá 90% das pessoas que chegaram no carrinho Calcularam o frete Apenas, sabe Duas compraram Com essas informações Com essas micro conversões Esses detalhes a mais Que vocês já têm hoje Tendo uma ferramenta de análise De site Como o Analytics Ou qualquer outra ferramenta De qualquer outra empresa O importante é ter informação Sabe O primeiro passo Para qualquer site de e-commerce Muitos de vocês já sabem Que é conseguir contabilizar isso Não apenas a conversão final Mas todos os passos Com essa ferramenta E com essas análises Você consegue todos esses passos Todas essas informações a mais Para saber qual que é a fórmula mágica Que gera uma conversão No seu site Para a sua empresa Então, desde antes Da hora que a pessoa Entra no seu site Seja no site de busca Seja numa campanha Seja o que for E que levam A realmente A conversão no final Então, desde pessoas que Buscaram pela marca Entraram no site Aqui, o que está em verde O que acontece É até via Meio de publicidade Que dá para contabilizar Isso aí O que está em branco É a parte que acontece Realmente dentro do seu site E aí você consegue Com uma ferramenta de análise Uma ferramenta analítica Como o Analytics Ou alguma outra Você consegue identificar Que termos foram buscados No seu site Então, antes Você identifique Que 70% das buscas No último mês Foram em relação A um produto específico Ou um modelo específico No seu site Quem sabe Não vale a pena Colocar uma imagem Nesse produto Na homie Então, a gente buscando Deixa mais fácil Quanto menos cliques Até a conversão final Melhor Se a pessoa ver o detalhe De produtos Se ela comparou Dois produtos E ao comparar Ele escolheu o outro Deixa fácil O botão de comparação No site O usuário procura isso Se ele está mostrando Esse interesse Dê para ele O que ele quer Dê informação útil Para ele Até as partes Como eu falei De carrinho de compras Se a pessoa chegou No carrinho de compras Se ela colocou o produto Se ela tirou o produto Depois de calcular o frete Se ela percebeu Que não Coloquei no carrinho E depois esqueci Na apresentação Do Rodrigo hoje Ele até mencionou isso Que algumas pessoas Colocam o produto No carrinho de compras E depois recebem Um contato Um e-mail Falando Olha, você colocou O produto E não realizou A conversão no final Então, é importante O que está bloqueando A pessoa Talvez, sei lá Eu preciso de momento De ela comprar Talvez ela precisa De mais informações Então, a pessoa Que colocou o produto No carrinho Manda um e-mail Para ela depois Com uma promoção Olha, se comprar Em até um dia Você ganha Em cima disso Os 20% de desconto Que ele mencionou Então, aqui eu tenho Mais alguns exemplos Só para vocês entenderem Um dado que nós temos hoje Bem simples É o número de conversões Essa informação aqui Esse dado Não serve para nada Saber que apenas 4% das visitas Esse mês Geraram conversão É ele motivo Tá, qual que é o primeiro passo Que você vai poder fazer Para melhorar isso aí Por onde você começa Você sabe que 4% Geraram conversão Tá, e aí Eu mudo o site Mudo a campanha O que eu faço Então, aqui alguns exemplos Então, você sabe Que 30% das pessoas Que leram uma especificação Realizaram a compra Deixa o botão De especificações técnicas Mais fácil Deixa ele mais evidente Para a pessoa Se pessoas que viram o vídeo Realizaram a conversão Isso é um número importante 40% É um número alto Deixa o vídeo mais fácil Põe na home Divulgue em outros lugares Esse vídeo Sabe, cria uma campanha YouTube Qualquer outro site de vídeo Se você sabe Que pouquíssimas pessoas Sei lá 1% dos usuários Aceitou pagar mais Para uma garantia Esse valor é muito baixo Quem sabe A gente pode Descontinuar esse produto Tem pouca gente Que realmente Quer pagar mais Para uma garantia Isso Já deve ser implícito A garantia Temos que estender A garantia básica Do produto Porque ninguém Quer pagar mais por isso Ou então Pega para o produto Então Você percebe Que aumentou muito A busca Para um determinado produto No seu site Primeiro pergunta Se você tem um produto Isso vale a pena Você ver E também Cria uma chamada Na home Cria uma campanha melhor Divulgue em todas As páginas do site Como eu disse Menos cliques Para o consumidor Chegar Até a conversão mesmo E antes disso O que acontece No tráfego Antes da pessoa Chegar ao seu site Vamos supor Ok Você me convenceu Que eu preciso saber Tudo o que acontece No meu site Muitos de vocês Já fazem isso E já sabem Tá Estou convencido Que sei todo o passo Que a pessoa passa Desde o momento Que ela entra no meu site Até realizar a compra Mas eu quero saber Agora como eu levo A pessoa até o meu site Como eu gero O famoso lead Que nós vemos tanto hoje Sabe Como eu sei Qual que é O campanha A campanha que deu certo O produto O meio Foi uma campanha De meu marketing Foi um vídeo O que que levou O consumidor interessado Em realizar as conversões No meu site Hoje em dia Vocês já devem trabalhar Várias campanhas diferentes Seja no Google Seja em qualquer outro site Seja em vídeo offline Seja às vezes Sei lá E-mails É muito comum hoje em dia Busca orgânica É sempre um dos grandes Um dos engenheiros de tráfego Para o site E você sempre analisa isso Separado Você tem lá Separado no Analytics Em cada linha Falando Qual foi o veículo Qual foi o meio Que te trouxe mais Resultado Só que o problema É que hoje em dia Você analisa tudo Separado Você sabe que o Google Trouxe tanto E o Google Trouxe tanto Busca café Trouxe tanto Legal Então esse deu certo Invista mais nesse Esse aqui não deu certo Tira desse Tá Mas isso a gente perceber Que o seu usuário Ele é impactado Várias vezes Para a sua mensagem Sabe Quem já trabalhou aqui Com um mídia offline Já fez campanha em TV Revista Tem aquela regra dos três Certo A pessoa é impactada Em média Três vezes Até ser convencida A comprar um produto E isso tem que ser levado Em consideração Até hoje Na mídia online Então quem sabe Você percebe Que uma campanha De e-mail marketing Gerou interesse na pessoa Depois ela foi no Google Fez uma busca E realizou conversões O número é bem mais alto Ou então A pessoa Viu uma campanha interessante Que você mandou no e-mail E você falou Olha Não perca os nossos novos vídeos A pessoa vai no YouTube Começa a buscar os vídeos E fala Pô Estou convencido Vi lá Dois, três vídeos Achei interessante Fui a tal site E realizei essa conversão Alguns outros exemplos Talvez uma campanha Só de vídeo O pessoal viu Dois, três, quatro vídeos No YouTube E falou Cara Adorei aqui a série de vídeos Que você fez Explicativos Sobre produtos Sobre funções novas Isso é muito interessante Gostei Comprei o produto Eu sou assim Eu sou muito impactado Por vídeo Se eu quero comprar alguma coisa Seja um celular Seja um computador Eu vejo dois, três vídeos De críticas sobre produto Comparo Vejo vários sites diferentes Até realmente Fazer escolha E realmente comprar o produto Então você percebe Que duas campanhas De publicidade A pessoa viu dois banners Diferentes Então ela viu uma campanha Em um site específico Foi impactado Uma semana depois Ela viu um outro banner Com outra mensagem E a união dessas duas mensagens Ou três Ou quatro Ou cinco É o que gerou a conversão E é isso que eu vou falar agora Esse é o diferencial Que eu tenho pra hoje Que é Essa parte De funis Multicanal Eu não sei quem aqui já ouviu Falar desse termo Dessa oportunidade do Google Que é uma pessoa Tá Qual que é a ideia? Eu tenho um vídeo aqui Mas quase a internet E o tempo do vídeo também Eu vou deixar pra depois É só buscar no YouTube Por esse termo Por esse título Que são os multi-channel funnels Os funis multi-canal Que eu vou explicar aqui Qual que é o conceito principal? Em cima do exemplo Que eu acabei de dar Hoje em dia A maioria das pessoas Apenas vê a última conversão Só pra ter uma ideia aqui Levanta a mão por favor Quem é que realmente Analisa todas As conversões do site Em cada momento dela Então Acessou cada página Viu um vídeo em cada momento Só pra ter uma ideia aqui Do que já fazem isso Levanta a mão Tá Poucas pessoas no momento Então Essa é a ideia principal Analisar Não só As ações dentro do site Mas também O marketing mix Saber exatamente Que cada ação sua Influencia na compra No final E qual união Dessas ações Trabalhou melhor Pra você poder direcionar Então Quem sabe A sua campanha de email marketing Não precisa direcionar Direto até o site Direto até a página do produto Talvez a campanha de email marketing Funcione melhor Se dela Eu mando pra um vídeo E depois pro meu site Ou então Eu tenho uma campanha Numa rede social Eu faço Eu curto Eu faço Facebook Em vez de levar direto Pro meu site Eu levo pra um vídeo interessante Antes de um concurso Que eu esteja fazendo E depois eu mando pro site Ou então Eu tenho uma campanha De media offline Sabe Tem muita gente Trabalha com media offline TV Remix de internet Isso é também possível Contabilizar aqui E eu vou explicar como Mais pra frente Então Hoje em dia Trabalhamos com esse formato básico Nós vemos o último acesso Que levou a uma conversão E Dizemos que Ok Esse é o grande vencedor Essa é a mídia Que merece mais investimento Merece mais atenção no momento E vamos trabalhar melhor nisso Só que na verdade O que acontece antes Deve ser levado em consideração Quem sabe ela viu um e-mail hoje E depois de uma semana Ela digitou a URL no seu site E entrou Pra fazer a conversão Às vezes ela foi impactada Em dois ou três portais diferentes Isso aqui não funciona apenas Para produtos Google Também funciona também Para e-mail marketing Vídeos que você tem Entre os sites Redes sociais Das mais diferentes possíveis E Isso realmente funciona Uma matéria de jornal Às vezes Pode ter funcionado Isso tudo Pode ser contabilizado E deve ser analisado Constantemente Como funciona Dentro do Google Analytics Essa ferramenta Está disponível Na nova interface Para você ter acesso Ela hoje está em beta Então depois eu vou colocar Um link de como vocês Podem ativar isso na conta Isso já está ativando no Brasil Em muito pouco tempo E Como funciona Hoje em dia Você tem as informações básicas De conversão Ele mostra o total Que você tem De todos os meios Ou separando pelas suas Campanhas do AdWords E você tem aqui Os gráficos básicos De conversão Isso já está disponível Todo mundo aqui Que já trabalha com Analytics Ou qualquer outra Ferramenta de anói Já conhece esse gráfico básico De visitas e conversões A diferença É essa parte agora Que mostra exatamente A união De cada meio Que você trabalha Então se você tem uma campanha No AdWords E também em busca orgânica Seu site está bem posicionado Ele fala o total De conversões daquilo Se a pessoa apenas Foi direto no endereço Do site E realizou a conversão E depois voltou No mesmo site E realizou uma conversão Ele também mostra Como no segundo exemplo Ou seja A pessoa lenta do seu site Não fica buscando por ele A marca é importante Ela demora Às vezes duas Três Quatro visitas Isso aqui não mostra Apenas Dois Dois meios Que pode mostrar Até três Quatro Você percebe que a pessoa Viu doze vídeos Antes de ser convencida De comprar um produto Isso é importante O seu departamento De marketing Se você é a pessoa Que cuida disso Você tem que entender Disso também Tem que saber Não só as páginas Do site Mas também Os meios que levaram Aqui tem um exemplo Também com três Três visitas Onde a pessoa Entrou no site Três vezes E realizou conversões Então Quase metade Das conversões Que temos aqui Em relação ao primeiro lugar São de pessoas Que entraram no site Três vezes Isso É muito importante Isso é bem interessante Para você fazer Qualquer análise No site E também saber Ter o poder Da sua marca Se a pessoa Entrou no seu site Duas, três vezes Digitando na barra O endereço Isso vale a pena Às vezes a pessoa Coloca nos favoritos Do seu site Ela fala assim Pô, achei interessante Salva lá nos favoritos Põe na barrinha Eu vou entrar Duas, três, quatro vezes E quando eu quiser Eu compro sempre Dessa pessoa Então Quem sabe Seja interessante Fazer programas De fidelidade Para a pessoa Se ela Converteu Duas, três, quatro vezes Isso aqui Também mostra Caminhos personalizados Então Esse primeiro exemplo Ele mostrava apenas Os caminhos Que tiveram mais acesso O sistema gerou aqui No último mês Esses foram os caminhos Que levaram a conversão Que mais geraram tráfego Mas quem sabe Você queira fazer Uma análise separada Então Eu quero saber Apenas das minhas ações Em redes sociais O que que trouxe mais resultado Então eu coloco lá Orkut, Facebook, Twitter Eu quero saber Nessa ordem Qual deu mais resultado Porque eu sei Que eu comecei A campanha em uma rede Depois eu chamei Pessoas para o Twitter E no final Elevei para a pessoa Ver um vídeo no YouTube Você programa isso Na sua campanha O seu relatório Do Analytics E ele te dá Isso aí Um relatório personalizado Você define Cada estágio E cria o seu relatório Em cima do que você Precisa analisar No final Ele também pode Resumir as ações Então se quer assim Direto Desde tráfego direto Busca orgânica Redes sociais Ele também pode Condensar todas Para um relatório Mais simples No final Essa é apenas outra forma Que ele vai te mostrar O resultado Um outro exemplo Isso aqui é tudo Com um mouse over Ele mostra esse gráfico E ele mostra Separado cada ação Que você tem Em cada meio E como elas trabalham juntas Então quem sabe 50% dos resultados São da união Dessas duas redes Apenas Desses dois veículos Então vamos trabalhar Melhor esses dois Apenas Talvez Ou então Saber que a gente Pode melhorar nos outros Para impulsionar Esse tráfego O que mais Que um dos tipos de dados O Analytics Pode Pode coletar Então dois links patrocinados Busca orgânica Todo o anúncio Que vocês tem Em redes variadas Então afiliados Redes de mosto Para ir no Google Seja onde for Redes sociais Então de qualquer Redes sociais Possível Que vocês tenham Campanha Ou tenham Alguma página Fins Mobile Eu vi muita gente Que com Óbvio Muita gente hoje Tem smartphone E eu tenho vários iPads aqui hoje Isso também pode ser Mensurado Quem aqui já trabalha Com o Analytics Sabe que ele separa Exatamente o que vem De iPad O que vem de Android Em cada campanha Então se você tem Um site móvel Ele pode te mostrar Se você já criou Um aplicativo móvel Ele também pode Identificar isso Na sua campanha E mostrar Quantas conversões Você teve de cada um E misturando todas Até a parte de Média offline Como você cria URLs personalizadas Então A gente viram Várias empresas fazendo Mencionaram aqui A Dell hoje A Dell fazia isso No passado E eu acho que Ele já faz Às vezes Que é colocar URLs personalizadas Então Dell.com.br Barra Estadão Você saiu No Estadão Você pode Cair isso Para cada promoção Então Seu site .com.br Barra Promoção 1 Ou O que você quiser Assim que a pessoa Digitar isso Ele já começa A ser contabilizado No Analytics E já te dá O resultado Separado Para você ter Sempre o melhor Resultado possível E melhor informação Para ter uma análise Realmente completa Em cima de cada ação Que você faz E cada meio Que você está presente Isso Está disponível Apenas na nova Interface Do Analytics O Analytics Mudou Faz pouco tempo Está super novo No Brasil Acho que Mais ou menos Uma ou duas Semanas Apenas E Assim que você Entrar Tem um botão Lá em cima De nova Interface Otero Para nova Versão Que está Bem mais rápido Tem muitas Funções Novas Recomendo a Todos Utilizarem De qualquer dúvida De qualquer dúvida Seria disponível Depois E Tem um botão Aqui Na parte De conversões Assim que você Tem uma Conversão Programada Na conta Ele já Começa a te mostrar Isso Tem uma guia Específica Para isso Para que todo mundo Saiba A importância De trabalhar Os números De conversão Fica bem ao lado Da guia de e-commerce No site Que eu imagino Que muitos Aqui já conheçam Já utilizam Para contabilizar Cada venda De cada produto Individual No site E não apenas Nas visitas Que são informações Interessantes Mas também É bom saber O caminho inteiro Como eu disse No começo Cortou um pouco A imagem Bom Como eu disse Para começar Para você ter Essa função No seu site Hoje Você que já Trabalha com Analytics Só buscar Por esse termo No Google Sistema Específico Analytics Funnels Ele já Te dá Uma página Um formulário Que você Pode colocar Na sua conta Para participar Do beta Antes que seja Aberto Para todo mundo Estamos divulgando Isso aos poucos Apenas para Poucos clientes Em alguns poucos eventos Para realmente Dar prioridade Para os clientes Que nós nos conhecemos Mais E depois Abrir geral Para o Brasil Então Façam isso Para já Colocar o ID Da conta Que ele já ativa E até lá Se estiver bem Integrado Com a campanha Do Google AdWords Você vai ter sempre Mais informações Você não vai ter Apenas dados Sobre qual foi o meio Que gerou mais tráfego E mais visitas Ao seu site Mas também a campanha Que trouxe mais resultado Em cima do seu investimento E também em cima De cada palavra-chave Você pode conseguir O nível até Da palavra que a pessoa Buscou Que gerou mais tráfego E conversão Para o seu site No final Então Isso você consegue Ter uma boa integração Do Google AdWords Com o Analytics E outra dica básica Use a interface Do Analytics Para ter esses recursos E também Outros recursos Novos Bem interessantes A ferramenta Está bem mais rápida Agora Está bem mais fácil De achar informação Foi uma mudança Bem interessante Nessa última versão E recomendo a todos Então Umas conclusões básicas Só para retomar O que eu disse Analisar todo o comportamento Do site Saber qual foi Não apenas a fonte De cada conversão E cada interação Mas também Como elas trabalham juntas Sabe Há anos As pessoas falam Mais de dez anos As pessoas falam Sobre cross-media Não Eu faço em vários lugares A minha campanha Em tal lugar Chama para tal coisa Minha campanha na TV Manda a pessoa ir para o Facebook Minha campanha na revista Manda a pessoa ir para o YouTube Eu trabalho todas as mídias separadas Eu faço cross-media completa Tá Mas qual que é o resultado Efetivo disso Apenas atirar Para todos os lados Não é uma solução Muito boa Não é muito prático É bom saber O que cada uma trabalha E como elas trabalham juntas Entre si E também Acompanhe o resultado constantemente Não apenas Da usabilidade do seu site Como as pessoas usam Cada página Mas também Das suas campanhas A saber Realmente Onde o seu investimento Está sendo melhor utilizado Dentro de todas essas ferramentas Tá E É só isso Muito obrigado A gente ouvi para perguntas agora Sim Obrigado 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 Obrigado